Fala pessoal, belezinha? Deixa eu falar pra vocês aqui uma coisa, eu coloquei aí no canal, na comunidade, melhor dizendo Aí, algumas pesquisas aí, e é importante fidelizar pra vocês que a comunidade do canal, ela não é apenas para inscrito do canal, tá? Ela não é para inscrito do canal apenas, pessoas que não são inscritas no canal, elas também conseguem fazer lá a sua... Deixar a sua opinião, votar também, tá? Coloquei na pesquisa lá o presidente disputando uma eleição com Janones, com Dória, com Lula Com todos esses aí, o cara sai disparado na frente, é incrível, pra mais de 80, 70 mil votos votaram nessas pesquisas Também fiz pesquisas malucas lá, num cenário fictício lá, como se fosse o presidente disputando, por exemplo, com Boris Johnson Com Emmanuel Macron, com esses caras aí de fora, o presidente também ganha também, tá? E agora eu coloquei lá sobre a privatização da Petrobras, sobre se você concorda ou não concorda e tal, não sei o que Agora eu convido você pra assistir aqui e ver comigo, eu vou mostrar na própria comunidade do canal, tá bom? Entra lá também, vota lá e compartilha também, é muito interessante Beleza, então vamos lá Procurar o YouTube Já entrei no YouTube aqui, ó Aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima, aqui, ó Aqui tem o início, tem vídeos, tem playlists, tá? Tem playlist aqui do canal pra vocês, ó Viu? Se vocês podem entrar lá e assistir, escolha aí o que você quer assistir Agora aqui é a comunidade, vamos lá na comunidade Esse aqui foi o último vídeo que eu coloquei sobre o Exército Brasileiro, aviação, alto poder de fogo Muito interessante Agora aqui sim, privatizar a Petrobras, você concorda? Sim, privatizar 92%, não concorda 4%, 2% não concorda em privatizar, mas concorda em tirar o poder dos governadores Eles dizem que já resolve a situação Não vender E sim criar um ICMS único nacional, olha 41 mil votos, tá bom? Isso aqui é mais outro vídeo aí do Do nosso Exército Brasileiro, tá? Agora aqui, outra pesquisa aqui, ó Você concorda em tirar o poder dos governadores e criar um único ICMS nacional sobre os combustíveis? A gente vê aí a farra que é cada estado coloca um ICMS muito alto, né? E cada estado lucra do seu jeito Então, aqui ó, sim, governadores cobram alto demais o ICMS 95% Aí tem aqueles lá, não, continua do jeito que tá 1% Aqui ó, baixar o lucro da Petrobras, 4% Essa pesquisa aqui deu 35 mil votos, tá? 35 mil votos Isso aqui já é da pesquisa que eu fiz aqui no canal, ó Constituição tem mais credibilidade Supremo Tribunal Federal tem 3% Forças Armadas tem 97% 57 mil votos É incrível Tá? Olha aí, ó Vocês estão sendo notificados pelo YouTube É importante que vocês olhem aí no canal de vocês Olhem lá o sininho, a engrenagem lá do sininho Vê se tá, se tá lá Ativado lá todas as notificações Porque o YouTube tá derrubando, viu? Tá, isso aqui foi a foto que eu tirei com o Paulo Sérgio Não, ministro da defesa agora E vamos aqui correr atrás aqui da outra pesquisa Que eu fiz, ó Qual a região que Lula tem menos apoio? 45% no Sul 6% no Norte Nordeste 13% Sudeste 27% E Centro-Oeste 8% Aqui teve 21 mil votos, viu? Agora, qual a região que Bolsonaro é mais forte no Brasil? Sul com 23% Sudeste com 54% Norte 4% Nordeste 11% Centro-Oeste 8% Aqui foi 60 mil votos É voto pra dar de gota, viu? Muita coisa Agora, qual a região que você acha que Lula tem mais, mais apoio? Centro-Oeste 9% Nordeste, como sempre, né? É 67% Aí fica Norte 9%, Sul 6% E Sudeste 9% Aqui nós tivemos aí 11 mil votos Olha só Você apoia o Datena pra senador por São Paulo? Já tá rolando aí na enquete, tá? Arrocha aí E deixa aí o seu comentário Eu vou passar um pouquinho rápido aqui Pra vocês verem aqui A pesquisa que eu fiz com o presidente Bolsonaro Boris Johnson É... O Emmanuel Macron Teve mais de 103 mil votos Você vai ver aqui agora 103 mil votos Aí você vai ficar Isso aqui é na comunidade do canal Tá bom? Você pode entrar aí e acessar Ó Cadê? Olha só isso aqui 112 mil votos Aí o Bolsonaro no primeiro turno 94% Lula ganha disparado 3% Vai ser segundo turno 3% Né? É Vamos lá, cadê? Aqui, ó Pesquisa maluca Em um mundo fictício Se houvesse uma eleição E estivesse esses candidatos a presidente Quem você votaria? Boris Johnson 90... Jair Bolsonaro 94% 3% Lula 2% Donald Trump Emmanuel Macron Nada 0% E Boris Johnson 1% 113 mil votos 113 mil votos Entendeu? Isso aqui são pesquisas que eu faço aqui na comunidade do canal Você pode entrar lá Pode Votar Pode fazer lá seu comentário Tá bom? Olha aí, ó Lula vaiado Aquela coisa toda É isso aqui, pessoal Eu vou sempre colocando aqui pra vocês Pesquisas aqui, tá? Adélio aí pode ser solto É, cara Esse Brasil nosso É muito doido, né? Mas é isso aqui Quero que você veja aí E que você vai Olhando aí a comunidade Comenta Compartilha É muito interessante Que você Deixa aí o seu Comentário aí Em cada postagem que a gente faz E eu peço vocês aí Que ative o sininho Olha se o sininho Tá ativado, tá? Olha aí se o sininho Tá ativado Eu vou voltar aqui, ó Tá vendo aqui em cima, ó Ó Aqui, ó Olha se o sininho Tá ativado Bonitinho Beleza? Deus abençoe Cada um de vocês E vamos que vamos Porque ainda tem Muita coisa Pra gente comentar Tchau Tchau